E é bomba no Goiás! Jogador da base é procurado para renovação, mas a entrave com o empresário atrapalha o andamento da renovação. E por causa desse entrave, o jogador foi mandado de volta para o Sub-20. Mais informações logo depois da vinheta. Jogador da base é procurado para renovação, mas aí está pintando mais uma novela dentro do Goiás Esporte Clube. E o entrave em diretoria e empresário vem atrapalhando a renovação do Cauã para que ele permaneça mais tempo no Goiás. E o que não atrapalha você é deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para os próximos vídeos e próximos lives. A gente faz aqui a Live Verdão semanalmente. Na próxima semana vai ser na quarta-feira, porque o Goiás joga na segunda-feira. Então, se inscreva, deixe seu like, porque assim você ajuda o canal Sintonia Esmeraldina a crescer mais e mais, levar mais conteúdo de qualidade sobre o Goiás e o Esporte Clube para mais e mais Esmeraldinas. Porque o Sintonia Esmeraldina é feito de Esmeraldino para Esmeraldino. Nessa sexta-feira fomos surpreendidos com essa informação soltada em primeira mão pelo nosso parceiro, nosso amigo, meu amigo aqui, Vitor Pimenta, setor de celular do Mais Goiás, que acompanha o Goiás diariamente e soltou essa informação no Twitter. Então, aqui no Twitter, o Vitor Pimenta. Pode seguir o Vitor Pimenta tanto aqui no YouTube como no Twitter, no Instagram. Sempre Vitor Pimenta, 14 informações sobre o Goiás de qualidade diariamente, viu? Vale a pena acompanhar. Então, ele soltou aqui a informação, abre aspas. O Meia Kawan deve ser a ausência na partida da volta da semifinal do Goianão, quando o Goiás enfrenta o Anapos. Reserva diante do Águia, o Meia não treinou nessa sexta com o time principal e retornou ao time sub-20 Esmeraldino. Ele complementa aqui, um dos motivos seria um entrave na renovação de seu contrato, que ainda falta um ano e meio para acabar. Mais informações sobre o assunto em breve, vem novela por aí. Então, dentro disso, a partir disso, a partir dessa informação que o Vitor Pimenta soltou, eu e o Carlão fomos atrás dessa informação, né? Fomos atrás de apurar mais detalhes sobre a informação. O Kawan, ele tem contato com o Goiás até meio do ano de 2024. O que a gente pôde apurar aqui, a apuração do Carlão, é que a proposta era de, substancialmente, cerca de 500%. O Kawan não tem um salário muito grande. Vamos dizer assim, o Kawan deve ter um salário aí de R$ 3.000. Suponhamos que a renovação, a oferta foi de R$ 15.000 de renovação. Mas, com metas, aonde essas metas sendo atingidas, o salário do Kawan seria aumentado gradativamente com essas metas. E um contrato por volta aí, que se encerraria aí no ano de 2026. E, inclusive, em pronunciamento oficial da diretoria do Goiás, do Goiás Esporte Clube no seu canal do YouTube, o vice-presidente Arley Menezes, que é o gestor de futebol do Goiás, se posicionou noticiando e mostrando qual é o cenário atual do atleta dentro do Goiás. Qual que é a situação? Goiás, junto do presidente, do Edminho, do Arley, fizeram uma proposta, aonde foi acordado, junto à família do Kawan, aos empresários do Kawan, tudo o Goiás oferecia para o Kawan. Claro que estou falando o que está no vídeo publicado pelo Goiás nesta manhã. Segundo o Arley Menezes, é a maior proposta financeira para um jogador de categoria de base do Goiás. Nunca foi feita essa proposta. Como eu disse aqui, algo em torno de 500% da sua valorização do seu salário atual. E a prorrogação do contrato, a informação que a gente tem, que é até 2026. O que acontece é que quando o empresário chegasse em Goiânia, seria assinado o contrato, mas quando ele chegou em Goiânia, ele não assinou esse contrato, dizendo ainda que teria alguma proposta financeira para a compra do atleta. E que se fizesse a assinatura do contrato, o valor de multa ia mudar e tudo mais. Então, o Goiás trouxe o Kawan para a sua divisão anterior, que é o Sub-20, e inclusive está aguardando essa compra, esse pagamento da multa recisória. O Goiás aguarda o pagamento da multa recisória do Kawan, fica aguardando esse pagamento para a liberação do atleta, para que ele siga o seu futuro. Notícia ruim? Muito ruim para nós, torcedores esmeraldinos. Mas é um processo de negociação, infelizmente, nós, torcedores esmeraldinos, o atleta em si, estamos a mercer disso. O Goiás fez aquilo que pôde, pelo que o Arlen Menezes disse, mas, infelizmente, o empresário faz isso. Lembrando que já não é a primeira vez que temos isso, já tivemos isso com o Rodrigo, tivemos isso com o Breno, Vinícius Lopes, vários outros jogadores no passado, que passaram pela mesma situação. Então, se existe essa intenção dos empresários em pagar a multa, que paguem a multa recisória do Kawan. Kawan tem contato até 2024, então paguem aí, nesse momento, agora, a multa. E o Kawan vai cumprir, enquanto não for pago e esse embrólio não for resolvido, essa novela não for resolvida, não for concluída, o Kawan segue treinando no Sub-20 do Goiás. Então, cabe a nós, torcedores esmeraldinos, acompanhar o desenrolar dessa novela aqui no Goiás Esporte Clube. Nós, torcedores esmeraldinos, vamos estar atentos aí, cobrindo a situação do atleta Kawan dentro do Goiás. Ele fez sua estreia no profissional ano passado, em 2022, naquele jogo contra o Real Noroeste, pela Copa Verde. Até aqui, ele participou da Copa São Paulo, ali era opção no banco, entrava em todos os jogos, fez parte do elenco que disputou a Copa São Paulo de 2023, do time Sub-20. A partir daí, ele veio para o elenco profissional, foi relacionado pela primeira vez contra o Iumas, ficou no banco de reservas e foi titular a partir do jogo contra o Grêmio Anápolis. Tendo grande destaque, ele vem tendo reconhecimento pela torcida como um potencial valor, e isso é provado pelos números dele nos jogos. Tem aí dois gols, quatro assistências. Então, o Kawan é uma das revelações do Goiás para esse ano de 2023 e tem grande potencial. O jogador é bastante maduro, apesar de ter apenas 17 anos. Então, o Kawan, obviamente, o Goiás vai disputar a Série A Sul-Americana ainda esse ano. Tivemos a fatídica eliminação na Copa do Brasil em 2023, mas o Kawan vai ter grandes holofortes ainda nesse ano de 2023. Com isso, o Goiás procurou para fazer a renovação e teve esse entrave. Então, o Goiás trouxe o jogador para o Sub-20 com uma manobra de negociação. Então, o Goiás vai deixar de dar vitrine. O Kawan merece ser valorizado? Claro que merece. Vem mostrando potencial dentro de campo, vem mostrando seus números, são muito bons. É um jogador bastante maduro para a sua idade. Mas a renovação tem que ser dentro da realidade, do clube e também do jogador. É um atleta que tem apenas 17 anos e ainda está tendo destaque em um campeonato regional, que é o Campeonato Goiano. A gente vive falando aqui, a torcida, nós, torcedores do Goiás, sempre vemos, nós, como torcedores do Goiás, sempre falamos que o Campeonato Goiano não serve de base para a formação de elenco. Vai servir de base para a valorização e renovação do Kawan? Obviamente, é uma provocação que eu faço aqui, mas é fato que o Kawan merece e precisa ser valorizado. Porque é valorizar hoje o que no futuro pode ser uma grande negociação para o Goiás, pelo potencial que o Kawan tem. O que cabe à reflexão de nós, torcedores, é que em times, até com maior expressão, times com maior receita que o Goiás, essa prática é comum. Jogadores como o João Gomes, o João Gomes chegou, foi vendido para o Wolf Rapp, foi vendido para a time de Premier League e ganhava R$ 60 mil. Isso com 2, 3 anos de profissional. O Kawan está subindo agora para o profissional. O Kawan está tendo destaque agora. O João Gomes era titular do Flamengo, supindo e jogando bem. O Biro, atleta do Corinthians, que jogou agora o Sul-Americano Sub-20, com destaque, o Brasil foi campeão do Sub-20 desse ano, em 2023, está passando pelo mesmo processo. O jogador está lá encostado, enquanto não renovar. Então, o contato dele vai até o final do ano. E vai ganhar cerca de R$ 30 mil. É dentro, como eu falei, é dentro da realidade do atleta e do Goiás. O Kawan tem apenas 17 anos e tem um futuro gigantesco. Gigantesco. Tem bastante potencial. O jogador mostra a maturidade além da sua idade, além do que é normal para a idade dele. Eu com 17 anos, eu não tinha maturidade do Kawan, jamais. Eu espero que a diretoria do Goiás esteja atenta, não perca mais esse valor, que foi totalmente captado e lapidado pelo próprio Goiás. Quem fez a captação foi o Eli Maia, que trabalha ali no Goiás até hoje. Na época, ele trabalhava com a categoria de base. Ele foi lá no Pará, fez a captação, reconheceu o valor e o talento do Kawan, trouxe ele para o Goiás e o Kawan vem tendo destaque dali até hoje. Então, o Kawan, ele é 100% fruto do Goiás. O Goiás captou ele, formou o atleta e o atleta ainda está em formação. É um atleta que está em processo de amadurecimento. O Kawan tem apenas 17 anos, volta a frisar isso aqui, ele tem apenas 17 anos, está ainda sendo formado, está começando a sua carreira. Então, a sua valorização vai ser de acordo com o passar do tempo. Porque o Goiás não pode fazer uma loucura de entregar valor, entregar um salário muito alto para um jogador que é um incógnito. Imagina você faz um salário alto, com o contrato até 2026, sendo que ele não pode não entregar aquela que está na expectativa. O jogador pode sentir, sim, uma Série A de 2023, que é normal, pela idade dele. Kawan completa 18 anos, agora, no mês de abril. Aqui, eu não estou fazendo parte nem do atleta, nem do time. É só... Eu só quero equalizar, equilibrar. Temos o lado do Goiás e o lado do atleta. Cada um vai negociar baseado nos seus interesses. O Goiás também não pode fazer loucura, como também o Kawan, o empresário do Kawan. Não vou colocar aqui o Kawan, porque aqui é um negócio, o negócio não é tratado direto para o atleta. Com certeza, o Kawan deve ter a sua gratidão ao Goiás. Isso é inegável. Mas o empresário também tem que ter esse nível de gratidão, também entender o que o Goiás investiu no atleta até aqui, tendo esse processo de formação. Então, o Goiás quer sim a sua valorização, mas também quer ter algo em troca. O Goiás quer ter essa valorização no futuro e que venha assim. O Kawan, muita gente brinca, né? Que o Kawan é a expansão da serrinha. Então, é isso que a gente espera dessa negociação. Acredito muito na renovação do Kawan, como assim eu acredito muito no futuro desse menino. Que o Kawan tem muito potencial e pode entregar tanto financeiramente para o Goiás como desportivamente dentro de campo bons resultados. Porque é um meia, é um jogador que sabe jogar nas posições do meio de campo com maestria. Isso mostrando só isso em 2023, né? Nesses poucos jogos e no Campeonato Goiano já mostrou que tem qualidade. Porque tem jogador que não consegue, jogador mais experiente não consegue ter a performance que o Kawan teve até aqui. Então, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre a renovação do Kawan. O que você acha do Kawan? E se ele merece sim uma valorização maior. quem está certo e quem está errado vamos conversar aqui nos comentários. É muito bom ver a opinião de vocês aqui nos comentários. Te agradeço pela participação no vídeo, por ter assistido o vídeo até aqui. Saudações Esmeraldinas, se inscrevam no canal, ativem o sininho para os próximos vídeos e próximas lives. Não esqueça de deixar o seu like. Aqui quem falou com você foi Guilherme Sampaio Sampa Mito. Até o próximo vídeo ou próxima live. Fui! Tchau!